Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje vamos falar de artes cênicas e literatura. O escritor Marco de Menezes fala sobre o lançamento do seu livro de poemas Pequena Madrugada Antes da Meia-Noite. Tem o retorno a cartaz da peça Como Gostais, de Shakespeare e ainda um bate-papo com Patrícia Fagundes e Leonardo Machado sobre a estreia do espetáculo A Fala do Silêncio. E a peça El Ruego de Antônia continua a sua temporada itinerante pela cidade. O espetáculo vai ser apresentado sexto e sábado no Memorial do Teatro São Pedro. E para falar sobre a montagem estão aqui os atores Luciana Paz e Sérgio Luquim. Tudo bem? Tudo joia! Sérgio, que bacana estar nesse projeto com a Luciana, né? Eu agradeço o convite que ela me fez em maio do ano passado e aqui estamos já celebrando um ano de convivência. Um ano de trabalho já. E agora com uma temporada itinerante, Lu. Sim, sim. Na verdade, o espetáculo, a concepção dele era para rua e espaços alternativos, tanto que o início, os ensaios todos foram no centro de Florianópolis com André Carreira. Que é o diretor do espetáculo. Que é o diretor do espetáculo. E nós fomos sentindo a natureza do espetáculo também, né? E ele acabou nos propiciando essa experiência maravilhosa de experimentar muitos lugares. Existe uma relação de intimidade. Isso também afeta, é claro, a interpretação de alguma maneira. Com certeza! Isso é uma pesquisa de longo tempo que a Luciana veio fazendo até resultar no espetáculo. Eu entrei no caminho andando, né? A gente retirou toda a tecnologia em busca dessa intimidade com o público. Modifica um tom de voz, o olhar para essas pessoas, a relação próxima também cria com elas uma outra possibilidade de ser um público não tão espectador e um visitante, como se estivesse visitando a nossa casa, né? Nesses ambientes onde a gente circula. E a partir de que texto foi criado o roteiro? Foi criado a partir do texto Dois Vierros Pânicos, que é do cubano já falecido Virgilio Pinheira, inclusive o nome do meu marido, Virgilio, em homenagem ao autor. E ele é um texto, na verdade, Virgilio Pinheira é um autor inédito aqui no Brasil, em dramaturgia. A obra poética dele é mais conhecida, de poesia, né? E nesse texto ele conta um pouquinho dessa trajetória da Antônia. Nesse texto ele tem, são os jogos também da Tota e do Tabo, são os nomes que são um pouco reconhecíveis para nós, como nomes, né? Então a gente também cambiou, mudou um pouquinho. A gente brinca com a questão da língua espanhola, né? Mantém um pouco até por questões das imagens que se formam quando tu pronuncia algumas frases. E o que o Sérgio estava falando da questão do espaço, eu acho super interessante porque a gente, com esses jogos, a gente começa a criar uma fluidez do espaço ficcional, né? Ele está muito fluído entre os atores e o público, assim, e eu acho bem interessante essa experiência. Sérgio, nessa nova temporada itinerante, vocês já apresentaram numa residência, né? Como é que foi esse espaço, assim, bem na intimidade que é uma casa? Foi muito estimulante descobrir os espaços de outra pessoa, de outras famílias, no caso, de outra família e a gente ir se apropriando, tanto é que, de repente, eles se sentiam visitando a própria casa, tamanha a familiaridade com que nós nos instalamos nesse ambiente. E gera novas relações com o público mesmo, porque, como eu falei, nesse caso são pessoas que estão visitando como se tu tivesse marcado com a tua família para chegar lá, 20 e poucas pessoas, né? Então, isso dá uma... esse rompimento com o espaço, plateia e palco, que a Luciana falou, se mistura, não tem tanta divisão. Nesse final de semana é no Memorial do Teatro São Pedro. Isso. E no próximo, 21 e 22, no Museu Joaquim Felizardo, na João Alfredo 582. Para participar tem que fazer uma reserva, né? São poucos lugares, como é que funciona? Então, a gente está trabalhando com uma lotação máxima de 20 pessoas, ainda que, às vezes, desceda um pouquinho. E aí, a gente, para que a pessoa não perca a viagem, quem quiser confirmar, pode fazer a reserva pelo e-mail elruigocontato arroba gmail.com. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, sucesso na temporada e que prossiga por outros locais ainda, né? Assinem explorados. Muito obrigado. Obrigada. Bom, e de quinta a domingo, volta a cartaz no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa, o espetáculo Como Gostais, de William Shakespeare. Confira. Relações rompidas, amores intensos e até uma troca de identidade são situações que compõem o argumento de Como Gostais. Espetáculo inspirado na dramaturgia de Ezio Leiker, comédia de Shakespeare. Ela se destaca pelo autor, que o Shakespeare pertence ao cânone ocidental, é um dos maiores autores da literatura dramática, porque ele conseguiu trazer toda a complexidade humana para o palco. Então, isso torna, acho que ele eterno. Meu tio, o dobro do meu pai, com o qual o velho significado comigo, eu ensinaria o coração a considerar o teu pai como sendo meu. As comércias do Shakespeare têm muito essas características das coisas se misturarem e gerarem confusões, assim, de coisas quase acontecerem ao acaso, que geram as viradas na história. Então, Messias e Carlos, quais são as mais novas novidades da nova corte? E, realmente, o foco principal se baseia na personagem principal, e que não era uma coisa muito comum, até era, mas não em Shakespeare, assim, como principal, né? Tipo, a própria Lady Macbeth era importante, mas ela não era a protagonista. Então, essa peça, o tudo se gira em torno da Rosalinda. As peças do Shakespeare, elas têm personagens femininos muito fortes, embora as aparições deles, às vezes, embora essenciais, não sejam tão grandes, assim. E, no caso das comédias do Shakespeare, são onde as mulheres, no caso, têm um protagonismo maior. E, no caso do Como Gostais, né, que a protagonista é a Rosalinda. Então, ela é considerada uma das grandes personagens femininas do Shakespeare, assim, tipo, é comparada, tipo, ao Hamlet, só que é a versão feminina do Hamlet, assim, pela força que ela tem. Esse texto, embora ele não seja tão montado aqui no Brasil, ele é uma peça que, na Europa, tem uma montagem, assim, razoavelmente maior. E ele é muito conhecido por uma frase. É desse texto que tem a famosa frase, o mundo é um palco e os homens e as mulheres, meros artistas, que nele entram e saem. Vencedor do Prêmio Assorianos de Literatura 2010, o poeta Marco de Menezes, está lançando seu quinto livro, e é este aqui, Pequena Madrugada, Antes da Minha Noite, com o poema sobre infância, memória e morte. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Como é que foi trabalhar esses temas? Bom, na verdade, quando eu me dei conta do material que eu tinha para compor um livro, depois de cinco, seis anos sem lançar nada, seis anos, eu juntei os poemas e aí fui ver, tipo, a maioria dos poemas eram basicamente sobre o tema da morte. Acho que também por conta de várias conjunções aí que ocorreram nesse meio tempo, e mesmo os poemas de memória são a criança pensando a morte também. São temas difíceis, mas são temas, enfim, universais que a gente tenta mais ou menos tecer algum bom entendimento, fazer alguma referência à própria vida, evidente que não tem como não ser biográfico, mas são temas que nos tocam permanentemente. Mas que conjunções são essas? São biográficas também? São também biográficas, sim. Eu fiquei pensando, assim, da minha geração de poetas lá da Serra, a gente teve uma perda de três grandes nomes, assim, em praticamente um ou dois anos. Eduardo da Lauba, o Odegar Junior Petri e o Flávio Ferrarini. E a gente publicou coisas juntos, nós, nesse grupo. Eu acho que isso também produziu um certo giro ao tema da questão da morte. E, do ponto de vista biográfico, também, pela minha atividade profissional como médico, a gente está em constante contato com essa, com a delicadeza do tecido humano e de como rapidamente ele se torna um tecido morto, né? Mas o tema da morte, de todo modo, eu procuro trabalhar sem aquela dicotomia dura entre a morte é uma coisa ruim, horrorosa e tal. Não. Acho que com a morte a gente lida o tempo inteiro, já dizia o Guimarães Rosa lá no início do Grande Sertão, né? E esses poemas estavam, então, sendo produzidos, guardados e esperando? É. Na verdade, alguns poemas já vinham do processo, né? Estavam lá, com sobras dos livros anteriores, que não tinham, por uma razão ou outra, encaixado. Mas, basicamente, esses poemas, o principal desse livro, eu compus nesse trajeto de ida e volta de Caxias, Porto Alegre, Porto Alegre, Caxias. Fiz essa viagem durante cinco anos seguidos, por conta de uma atividade acadêmica aqui em Porto Alegre. E, então, são poemas que lidam com essa ideia de fluxo, de trânsito, né? De, também, do temporário, do fragmentário, do precário da existência, nesse processo. Marco, o lançamento é da Modelo de Nuvem, uma editora que você entrega e faz parte, né? Como é que está a Modelo de Nuvem hoje? Bom, nós, desde o ano passado, a gente passou a ser um cedo editorial da Editora Belas Letras, né? Lá de Caxias. A gente mantém o funcionamento enquanto grupo de editores que escolhem os títulos a ser publicados, né? Dentro de critérios muito íntimos nossos, né? Continuamos publicando pouco, né? Não temos intenção de ter uma grande leva ou mesmo livros com grandes tiragens, mas continuamos atuando, né? Me parece que o mercado para pequenos selos, pequenas editoras, ele continua sendo muito difícil, ainda mais um selo que muito se volta para a poesia e poesia tem toda essa toda essa problemática de distribuição e mesmo de recepção, né? Mas a gente é muito teimoso, a ideia é de manter um pequeno selo, né? Bom, Pequena Madrugada Antes da Minha Noite já foi lançado e tem um novo lançamento previsto para quando? É, a gente vai ter uma atividade da Festa de Poa no dia 6 aqui em Porto Alegre. 6 de maio. 6 de maio. Em que vai, algumas selos e editoras independentes vão lá e estão expondo seus livros. Eu vou estar por lá e também vou levar meu livro lá e de certa forma vai ser também um lançamento, né? A gente lançou na Livraria Baleia há umas duas semanas atrás, foi muito bacana. Aliás, o lugar onde tem o livro para vender em Porto Alegre é na Baleia, né? Fica ali na aldeia, na Gua Santana. Isso. Gua Santana. E também a gente tem o livro à venda na loja virtual da Belas Letras, na Saraiva, na Cultura também. Legal, Marco. Muito obrigado pela tua participação aqui e sucesso nos próximos lançamentos. Obrigado. E agora a gente vai a um breve intervalo. No próximo bloco tem um bate-papo com a diretora Patrícia Fagundes e o ator Leonardo Machado sobre a história do espetáculo A Fala do Silêncio. Nós já voltamos. O Estação Cultura está de volta para falar de uma estreia. A Companhia Rústica de Teatro apresenta a sua mais recente montagem a partir deste sábado na Sala Álvaro Moreira, aqui em Porto Alegre. É o espetáculo Fala do Silêncio, dirigido por Patrícia Fagundes. E no elenco está Leonardo Machado, ao lado de Lisandro Belotto e Priscila Colombe. Tudo bem, Patrícia? Leonardo, que prazer receber vocês aqui na TVR. Que bom estar aqui de novo, Lutinha. Prazer. Mas, Patrícia, qual é a história dessa montagem? Como é que foi todo o processo? Nossa, isso dá tema para uma tese. Mas, assim, essa montagem... Todo projeto nasce em algum lugar. Onde é que nasce? Quando a gente começa a ensaiar ou de outros desejos que vêm antes. Então, sempre tem uma história que é legal saber. A gente começou com a ideia desse projeto, com o Léo, há algum tempo. Não sei exatamente quando, mas partindo uma vontade dele de voltar a fazer teatro. Que o último espetáculo tinha sido da Mejera do Amado, mas isso ele pode falar. Mas, enfim, nasce disso, dessas desejos de compartilhar, de voltar para o teatro e de fazer alguma coisa junto. E teve várias versões dessa ideia. Até que chegou, no final do ano passado, quando voltou lá no Cabaré do Amor Partido e tal, voltar a trabalhar com a companhia. Nesse projeto, fala do silêncio, que também não começou exatamente assim, mas com esse texto do Pinter, que a gente se apropriou como matéria bruta. Que foi colado, recolado, desmontado e colado com muitas experiências de agora, do que está acontecendo no país e no mundo e tal, dos últimos tempos. E foi se transformando a partir da colaboração de todo mundo, né? São só três atores. Antes, eu estava comentando isso, ser uma equipe enxuta. Mas tem um monte de gente colaborando. E, como sempre, o teatro se faz esse encontro entre pessoas, né? E, como é que foi esse processo de ensaio, né? Como é que esses temas apareceram? É, foi muito interessante, que a gente sempre falou na questão de... O que a gente queria falar, né? Dessa atualidade, dessa vida contemporânea maluca. E, ao mesmo tempo, sempre vem a questão das memórias e a questão musical, principalmente, né? Eu gosto muito de música, a Pathy também. Então, a gente já tinha trabalhado... Tá, mas tu compõe, tu canta, enfim. E a gente já tinha trabalhado no Sonho, na Megera. A gente tinha feito outro trabalho depois, que é o Cabaré do Amor Partido. Então, sempre envolvendo música, a gente queria trazer essa memória também da música que nos permeia, né? O tempo inteiro na vida. Quer dizer, a gente tem memórias musicais e acontecimentos e sensações que a música está ali presente. Então, a gente queria trabalhar isso no espetáculo. Quando surgiu a ideia desse texto, assim, de trabalhar como um ponto de partida desse texto do Pinter, nessa relação, veio tudo junto, né? Veio todos aqueles, sei lá, dois, três anos se namorando, porque eu fiquei um pouco afastado do teatro, porque vim filmando direto, assim, trabalhando com cinema e tal. E esse desejo, né? O ator tem que estar em processo, ele tem que estar em sala de ensaio, ele tem que... E tem que estar no palco. Então, essa necessidade, assim, veio e juntou tudo isso. Falando na trilha sonora, né? Já que tu tá aqui pronto pra tocar, são músicas de vocês, outras músicas também, como é que é? É, na verdade, a gente compôs a trilha dentro do espetáculo. Ela veio meio que junto com a criação das cenas e tudo mais. Então, tem algumas músicas, por exemplo, a gente recebeu um grande presente, uma música que a Pathy gostava muito. E eu também, com a música do Ney Lisboa, que... Rima rica, frase feita. Que, bom, história é longa. Eu fiz um longo e-mail pro Ney, e o Ney me mandou, assim, pode usar, Léo, legal. Tipo, sucinto, que nos cedeu a música, foi um prazer, assim. E uma responsabilidade poder estar botando essa música dentro do espetáculo, que é lindo. E músicas nossas, textos, musicados, a trilha toda que a gente tá executando. Além de canção, tem uma coisa... Te interrompi, mas, enfim. Tem uma coisa que, na dramaturgia, no texto, na cena, a música tá intercalada, tá tecida junto. Às vezes, não como canção. Tipo, tu vai cantar aqui duas canções, e tem canções que a gente incorpora, às vezes, só um fragmento, O Tempo Não Para, alguma música do Caetano, assim, tem vários... São citações dentro do texto, dentro... Porque entra nesse plano da memória, né? E a música tá o tempo inteiro entrelaçada, assim, músicas nossas, composições nossas e... Bom, e agora a gente vai ver uma composição de vocês dois, né? Vamos lá. É, uma parceria. É. Vamos lá. Que essa é feita especialmente pro espetáculo. São só três dias, meu amor, e já foram dois. São só três dias, meu amor, e já foram dois. Fala do silêncio entre o céu e o nós, além dessa lama toda. Além dessa cachaça, dessa mordaça, que insiste em nos calar. São só três dias, meu amor, e já foram dois. São só três dias, meu amor, e já foram dois. Fala do silêncio que eu não escuto, se joga nesse naufrágio. Navega nessa vertigem, já não estamos, meu bem, foi engano. São só três dias, meu amor, e já foram dois. São só três dias, meu amor, e já foram dois. Patrícia, são três atores em cena, né? Tem alguma sinopse, um enredo que envolve esses três personagens? Tem. Tem estados e temas que a gente vai cruzando e descendo ao longo. Tem uma história que faz uma narrativa, que é desse triângulo amoroso, né? Que é da dramaturgia do Pinter, que a gente transforma e cruza com textos meus, principalmente, que ligam, assim, essa coisa entre o individual e o social, a política e o pessoal, né? Que eu acho que nos últimos tempos ficou muito presente na nossa vida. Tipo, 2016 foi um ano em que a história invadiu o cotidiano, assim, né? E como a gente vai se relacionando com isso. Então, o texto é uma colagem entre essas experiências, memórias, narrativas e essa política que está presente na vida da gente. E tem, assim, o que eu chamo texto é a música, é o vídeo do Maurício Casiraghi, que está trabalhando na companhia de novo, colaborando. Aliás, até de texto, né? Que não é só o texto, esse, o dramático, como a gente chama, né? Não, tudo é dramaturgia, assim, é muito... a música é definitiva, digamos. Ela está dentro da cena, de uma maneira não... não como trilha incidental. Está no meio de uma cena, eles saem, tocam, voltam, tem uma bateria e a guitarra, né? É sintético, mas é muito presente, assim, se desenvolve de várias maneiras. E a dramaturgia é o cenário, é os vídeos, com certeza, enfim, tem vários componentes aí que eu acho que a gente traz para esse universo urbano, contemporâneo, falando de amor, naufrágio e rock'n'roll, com rock'n'roll, talvez. E tem uma coisa bem interessante que é... O teatro consegue agregar muitas pessoas, né? Quer dizer, a gente está com o pessoal da música, do teatro, um artista plástico, fotógrafos, está todo mundo junto para criar esse universo, né? Desses personagens. São três personagens, que é um agente literário, um editor de literatura e uma dona de uma galeria de arte. Então, dentro disso, tem um universo ali que permeia o ator, que transpõe o personagem, que é as nossas reverências, o jogo do estar em cena, do estar fazendo, né? Então, está tudo incluído ali. Fala do Silêncio, neste final de semana, então, sábado e domingo, 20 horas, na Sao Lava Moreira, na Avenida Eric Veríssimo, 307, e depois a peça entra em temporada de sexta a domingo. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Pelo convite. Obrigado. E nós encerramos esta edição com um pouco, então, da trilha sonora da peça Fala do Silêncio. Lembrando que a Estação Cultura vai ao ar, às seis e meia da tarde, com uma representação, à uma da manhã, TVE e FM Cultura, emissoras públicas do Rio Grande do Sul. Desculpe, meu bem. Só tem difícil chorar. Mas a vida é assim mesmo. Não se pode exigir. Pouco dá pra esperar. Muito obrigado por tudo, pelo teu suor, pelos teus gemidos. Espero que a minha estupidez cicatrize, teus sentimentos feridos. Nasci morro assim, só perdido no escuro, dentro de mim. E vou cruzando o barro, vou comendo pó, até que chegue o fim. De saber que as estrelas também vivem sós. De um cigarro amassado, de uma rua deserta. De outros que até eu posso sentir dó da menina de olhos grandes como a lua. De uma noite sentindo tua carta e crua. Dos bares, das festas, dos vinhos serestas, das mentes em festas. De podres horrores, de mil desabores. De chope das quatro, desse louco mundo. O trepado, dessa grande peça de teatro. O trepado, dessa grande peça de teatro.